O Rádio Iguatuense está de luto. Morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 22, um dos grandes nomes da comunicação do interior cearense, Jeová Barros, o comunicador que marcou época nas rádios Liberdade e Jornal AM. Após a confirmação da sua morte, que aconteceu no Hospital São Camilo, o radialista foi homenageado em todas as emissoras de rádio de Iguatu. Nas redes sociais, fãs, amigos e familiares demonstravam um enorme carinho com um avalanche de mensagens, onde demonstravam um enorme respeito pelo comunicador. O velório aconteceu no Salão Paroquial da Matriz de Senhora Santana, onde durante toda a manhã, centenas de pessoas foram ao local para prestar a sua última homenagem ao radialista. Após uma missa, que foi celebrada pelo pároco Roberto Alencar, o corpo do radialista foi conduzido para o sítio Arueiras, no município de Oroes, onde foi sepultado. Veja a reportagem com depoimentos de amigos, familiares e fãs do comunicador Jeová Barros. Jeová Primeiro foi, além de companheiro de rádio, começamos praticamente na mesma época, comecei um pouquinho na disquieira, aí um grande amigo. E qual emissora primeiro vocês começaram? Na antiga rádio Iracema. Antiga rádio Iracema. Aí passou para a Rádio Cidade, hoje Rádio Liberdade. E além de um companheiro, um amigo, foi padrinho do meu casamento. Olha aí. Do meu primeiro casamento. O Jeová foi o padrinho. E durante todo esse tempo, sempre nutrimos essa grande amizade que aconteceu entre eu e ele. Nós fizemos, começamos, já falei, praticamente na mesma época e fomos evoluindo. Começamos como operador. Na época era controlista. Era controlista. E Jeová ficava na locução. Não, também era controlista. Também era controlista. Também. E na recepção. E depois foi que fomos mudando. E chegamos aí a ter essa audiência. Ele teve, ele foi um dos criadores do programa A Hora do Povo. Ah, o Jeová criou A Hora do Povo. Foi um dos criadores. Foi um dos criadores, né. Todo dia tinha a leitura do Evangelho do dia. E era o Jeová que fazia a leitura do Evangelho na abertura da Hora do Povo. Um dos que criou. E o placor fez sucesso durante todo esse tempo. Tinha também os contratempos. Tem aquela parte que você se afasta um pouco. Ele saiu, foi para uma outra emissora. Depois retornou. Já na época já era a Rádio Liberdade. E ficou até agora. E sempre foi um companheiro. Eu falei ainda há pouco para um companheiro, o Paulinho Neto. Da outra emissora, a Mais FM. Que Jeová foi um cara que nunca, 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 nem passou pela cabeça de puxar tapete de ninguém. É, todo mundo tem seu espaço. E você tem o espaço, você agarra da maneira que você acha melhor. Ele tinha o respeito com o ouvinte e com os companheiros também. Podia ser de qualquer emissora. Qualquer emissora, o Jeová tem o respeito e tem a admiração. Sendo que seu coração está em luto, o coração da emissora da Rádio Liberdade e todo Iguadu. E a marca que o Jeová deixa, primeiro, se você for sintetizar o Jeová Barros para quem está em casa nos acompanhando. Como você poderia saber qual é a grande marca que ele deixa para os futuros radialistas e para o povo de Iguadu de São Paulo? A marca de amizade, de sucesso, de humildade, de humildade, de não querer, querer ser mais do que ninguém, foi o que ele nunca quis ser. Eu sempre perguntava, vê aí, compadre, e aí, isso aqui é certo? Aí ele vinha e perguntava, vê aí, isso aqui é certo? Existe sempre aquele diálogo, né? De ninguém ser melhor que ninguém, porque ninguém é. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas eu acredito que o Jeová estivesse aqui hoje e ele dizia, olha, você está falando de rádio, então, ocupe só espaço. É, se você está tendo a chance que agarre, só que não procura ser melhor que ninguém. Isso, ele, com certeza, ele ia dizer isso. Era a marca, era a marca. Eu acho que a gente agradece esse espaço, né? O que é o Jeová? O Jeová, ele disse que o grande companheiro, o Raio, o Raio da Nessa Legenda, ele deu muito explicado. O que é o cara ético, que, durante a sua vida, que viajou de tudo, levar a sua mensagem, mas dentro da ética, o tema do profissionalismo, é mais perfeito e pode existir. Então, o Raio, o caminho, o Raio, as vezes, a oferece para os comunicadores entrarem. Então, ele teve a ética de manter a sua... A gratidão por todos os movimentos e pessoas que chegaram juntos nesses dez meses de luta dele pela vida, mas, sobretudo, nós encontramos toda essa vida dele de vida na terra que ele escolheu e no povo que se tomou de certa forma, o parênteses dele, que eu soube-lhe. Então, gratidão e serenidade por ele ter aliviado tanto o sofrimento do corpo físico dele e que, nós sabemos, a essência dele de alegria, de liberdade, de reverência, não comportava tanto o sofrimento, mas tudo abstendo e nós aceitamos. É um irmão que os outros me ocultam perto, sempre. Todo mundo que sentava com ele, não podia ir lá na casa, mãe, e a arueira, e a arueira, todo mundo ficava ligando para que ele chegasse onde ele estava. A alegria de todos e da família especial era completa e sempre foi solidário para além do sangue, solidário para além dos dias. Eu acho que esse é o irmão que vai ficar ao plantar um pouco, nós contamos também essa semente, que vai continuar brotando na minha vida, na vida dos irmãos, na família e de muitas vezes. Eu sou Jeová, e eu gostaria de desejar aos nossos milhares de ouvintes espalhados em todo Iguatú, em todo o Brasil hoje, os nossos internautas, mas principalmente daquelas pessoas que nos acompanham no dia a dia, sucesso, paz, mas principalmente preparar o coração, transformá-lo em uma manjedoura, três meninos de Jesus Cristo que está nascendo, e para que o ano novo que chegue, em 2008, a gente possa continuar juntos nessa parceria ouvinte, nós fazendo a comunicação, de uma forma saudável, alegre, de sucesso, de paz e com Deus no coração. Valeu! E aí E aí E aí E aí